Os pés deformados são sequelas da ranceníase. A paciente prefere não ser identificada, tem vergonha. Ela trata da doença há 46 anos. Frequentemente vem ao Centro de Referência Nacional de Tratamento da Ranceníase. Para conviver com os pés nesta situação, a senhora de 79 anos só consegue andar calçada, desde que o tênis tenha uma palmilha especial como esta. O trabalho para desenvolver a palmilha especial exige muito cuidado. O paciente, quando a gente começa a fazer a palmilha dele, a gente tem que ficar todo atento com os problemas das lesões que ele tem no pé. A gente fazer uma palmilha que não possa ajudá-la, ela só vai ter mais problema no pé dele. A cada três meses, os pacientes retornam para avaliações da fisioterapeuta. O paciente que tem dormência, que seja com feridas ou não, é essencial usar a palmilha para proteção e qualidade de vida, sim. Porque esse paciente está sujeito a feridas, a machucar, sem ele perceber. Gladstone também tem ranceníase. O problema atingiu as mãos. A dificuldade é para movimentar os dedos. O tratamento é feito com órtese e terapia ocupacional. Produz o splint ou órtese para evitar a deformidade fixa. Há um tempo atrás eu não conseguia nem mexer os dedos normalmente. Hoje em dia eu já estou conseguindo força para carregar prato, caixas, etc. Para mim está sendo muito bom. A ranceníase é uma das doenças mais antigas na história da medicina. Afeta a humanidade há mais de 4 mil anos. Mas só foi conhecida por este nome em 1976. Antes era chamada de lepra. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é líder mundial em prevalência da ranceníase. A cada ano há mais de 40 mil novos casos registrados.